Fala galera, seja muito bem-vindo aí no nosso canal Bike Estilo de Vida. No vídeo de hoje vou estar ensinando aqui pra vocês como trocar o conduíte do freio da sua bicicleta de um jeito muito simples para iniciantes. Mas antes de começar esse vídeo aí galera, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aí no nosso canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, deixar também o seu comentário, curtir e compartilhar se for possível. Vamos embora pro vídeo pessoal. Aqui pessoal, aqui você vai estar comprando aqui o seu conduíte, você pode comprar aí pela internet ou alguma loja de bicicleta você pode comprar aí uns 2 metros mais ou menos e aqui a gente vai estar medindo porque ele corta aqui um pedaço ele tem que cortar, então eu vou dar esse detalhe aqui pra vocês. Por isso que nós falamos que esse vídeo aqui também para iniciantes, pra quem nunca fez esse serviço a gente vai estar explicando de uma forma muito fácil pra você, beleza galera? Pessoal, antes de começar ali ó, você vai soltar aqui o cabo de aço, tá? Vou adiantar aqui pra gente poder estar fazendo esse serviço aqui. Se você quiser, vou deixar aí o link na descrição de como trocar o cabo de aço também, tá? Aqui galera. Pessoal, normalmente a gente faz essa troca aqui ó, ou quando o cabo de aço ou o conduíte está oxidado ou está algum problema, você aperta o freio, ele apresenta, ele fica duro, aí você vai estar fazendo essa troca aqui, tá? É um dos motivos aí, tá? Aqui a gente tirou, você pode fazer, você pode medir por ele mesmo, pelo que você está tirando ou você pode fazer essa medida aqui que eu vou mostrar, vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui pessoal, da mesma forma ó, a gente fez aqui, isso aqui que eu quero mostrar esse detalhe pra vocês ó, vocês vão observar aqui ó, nesse caso aqui, aqui por baixo aqui tem um local que ele prende aqui ó, o cabo de aço, tá? Aí o conduíte fica preso aqui ó, aqui ó, tá? Aí ele passa aqui. Esse caso aqui, ele está partido, tá? Então você vai ter duas medidas, vai ter esse pedaço aqui da parte de trás e vai ter o pedaço da parte da frente, tá? Tem bicicleta que ele é inteiro, ele não tem essa divisória aqui, essa divisão, tá? Aí vocês vão fazer direto, vocês vão colocar direto, se for o caso. Nesse caso aqui, ele tem duas partes. Aqui galera ó, vou mostrar pra vocês as duas situações que eu falei, tá? Se ele tiver esse localzinho aqui ó, esse pino aqui pra ele encaixar, você vai fazer isso aqui ó, você vai medir ó, você vai lá na manete ó, mede na manete, você vai deixar um espaço aqui ó, e vai fazer isso aqui ó, tá? Vai prender aqui e você vai cortar essa medida, tá? É necessário você deixar uma folga aqui ó, porque se você botar ele muito curto, quando você virar o guidão, ele vai prender ó, vai acontecer isso aqui ó, beleza? Então você pode deixar ele um pouco maior, aqui ó, você vai deixar ele um pouco maior, aqui com essa folga aqui ó, tá? Você vai ver essa folga aqui, quando você virar, você pode fazer até isso aqui pra simular ó. Aí ele vai tá assim ó pessoal, sobrando, tá? Aí na frente é a mesma coisa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, aí vocês vão marcar aqui, beleza? Se for direto, vocês vão fazer isso aqui mesmo, vai virar o guidão também, vai ficar essa folga ali, aí você vai vir com ele direto aqui, até atrás ó. Aqui ó, até aqui atrás. Tá pessoal, aqui ó, ele tem essa curvinha, você vai botar essa curvinha aqui ó, encaixa ela aqui ó. Aí você vai encaixar ele aqui ó, aí você mediu aqui, vai cortar aqui direto, tá? Isso aqui é direto, tá galera? Aí você faz isso aqui, aí o serviço vai tá finalizado. Aqui pessoal, aí você marcou aqui ó, você vai pegar o alicate, pega o alicate aí ó, marcou e vai fazer isso aqui ó. Ó, cortou. Galera, olha esse detalhe aqui ó, depois que você cortou, ele vai fechar aqui ó, você vai pegar, pode ser qualquer coisa aí de ferro ó, você vai encaixar, vai fazer isso aqui ó, pra ele vazar ó, tá? Se for o ferrinho, quando você cortar, se o ferrinho ficar pra dentro, você vem e dá outro corte, tá? Aqui e aqui ó, dos dois lados, você vai encaixar aqui ó, ó, pra se certificar que ele não vai ficar prendendo o cabo de aço aqui, tá bom? Galera, quando você for comprar o conduíte, você vai também comprar isso aqui ó, ele é o terminal de conduíte, tá? Ele é um acabamento que fica aqui ó, você vai prender ele aqui ó, na loja vende isso aí, aí você vai colocar ele aqui, tá? Dos dois lados, aqui como ele é ó, ele é um terminal de conduíte, ou copinho, não sei como é que você fala aí na sua cidade, beleza? Aí você vai prender, prendeu, fez isso aqui ó, dá uma apertadinha, pra ele ficar travado ó, pra ele não soltar fácil. Dos dois lados, aí a gente vai encaixar aqui ó, ó, tá vendo como tá passando fácil, fácil pessoal ó, ó, passou certinho ó. Aí ó, esse aqui ó, ele tem uma cavinha aqui, ele vai passar direto, tem uns que não são assim, ele tem só o buraquinho aqui pra encaixar. Aqui ó pessoal, esse terminal é importante pro carro disso aqui ó, beleza? Aqui ó, vai prender certinho aí dentro. Aqui pessoal, agora a parte de trás ó, a parte de trás você vai encaixar essa pecinha aqui ó, que é a curva, e vai encaixar a ponta do conduíte lá dentro ó, lá dentro ó, encaixou aqui, aí mediu aqui ó, você pode deixar sobrando um pouquinho, tá? Aqui ó, vai dar certinho aí ó, aqui ó, você mede aqui, corta aqui ó, no meio tá? Você vai cortar aqui ó, cortou pessoal, não esqueça aí ó, desobstruir aí ó, a passagem do cabo de aço ó, aí pessoal encaixou aqui ó, ó. Encaixou, aí você vai passar aqui ó, o cabo de aço por dentro ó, lembra aqui pessoal, antes de prender e puxar aqui, você tem que prender lá e se certificar que ele tá preso aqui, senão você pode fazer isso aqui ó, na hora de apertar aqui atrás, você passar e o conduíte ficar assim ó, tá? Aí vai dar problema, então se certifica que tá dentro, aqui dentro ó, tá? Olha isso pessoal, acabei de puxar aqui o cabo ó, olha como é que ficou o conduíte ó, tá vendo ó, quase seguindo a curva aqui ó, do quadro, tá? Aí galera, agora da frente ó, você encaixa lá ó, também ó, encaixa aqui, tá? Dentro do regulador, aí você vem aqui ó, vai cortar antes, aqui ó, você vai colocar aqui a curva no lugar, vai ficar até mais fácil pra você medir ó, aqui ó, vai cortar aqui no meio aqui ó, tá? No meio desse copinho aqui ó, de baixo, beleza? Aqui ó, você vai cortar aqui no meio, tá? Olha pra cima aqui, olha o tamanho do conduíte pessoal, aqui ó, olha como é que ficou o conduíte ó, tá? Ficou perfeito a medida aqui, beleza galera? Aí galera, aí como é que ficou ó, tá vendo ó, o conduíte ficou perfeito, tá pessoal? É isso aí galera, obrigado aí por ter acompanhado até o final, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tamo junto!